Como é prova internacional, ela esteja no nome em latim, porque o nome em latim é o que é marca mesmo, tá? É usado quando estão em um evento internacional. Então, vamos lá, sextante é sextante mesmo, leo é leo, câncer é câncer, gêmeos é gêminis, câncer é menor, câncer é maior. A maioria é fácil de lembrar, tá? Quando for um nome muito estranho, eu falo para vocês. Taça é cráter, corvos é corvos mesmo, virgem é virgo, libra que é a próxima, lembrando, virgem, libra. Aí aqui você vai ver três estrelinhas aqui, como se fosse mesmo uma balança, tem ali no meio e duas balancinhas ali, cada parte da balança, é libra. É claro que tem mais duas estrelinhas brilhantes ali mais abaixo, mas esse triângulo aí marca muito libra, tá? Você vai olhar ali da espica, seguir um espaço para baixo e vai ver esse triângulozinho, também é fácil de ver. Aí você vai falar, ali é libra, ok. Até porque libra está próximo da constelação, que é a outra constelação muito visível, que é escorpião, que parece até um ponto de interrogação no céu. Tá? Estrelas muito brilhantes, e ele está próximo ali do centro da Via Láctea. Então, se o escorpião aparecer no céu agora, significa que o óleo está se pondo do outro lado. Então, talvez, achando o primeiro escorpião, você já ache libra, né? Fazendo essa ligação aí, já que libra é pequenininha. Aí, gente, o escorpião é muito visível, você vê ali o ponto de interrogação, depois aqueles três outros pontos ali no final. Tem aqui o Antares, né? Que é a alfa do escorpião. Ele tem que se mandar porque é anti-Ares. Lembrando que os nomes dos planetas, antes da ocupação romana, tinham nomes gregos. Até hoje, nos países que falam gregos, o nome dos planetas continuam gregos. Então, Marte continua sendo Ares. Então, o Ares, quando passa perto dessa estrela, né? Como Marte é vermelhinho, essa estrela também é vermelha. Então, ficou anti-Ares para dar essa confusão. Então, Vênus é Afrodite, Hermes é o nome do Mercúrio para os países que ainda falam gregos. Aí, gente, lembrando, tá? Eu sei que a galera talvez conheça o nome das Odiacares mais pelos orótipos, dos signos, mas o orótipo não aceita o Serpentário, que é o Ofiúco. Então, ali, entre o escorpião e antes de ir para Sagitário, tem a constelação do Ofiúco, que é uma constelação interessante, porque ele passa mais na perninha do Ofiúco, mas ela vem um pouco mais para cá, fazendo essa forma um pouco geométrica, parecendo um equilátero, não sei. Mas aí, vamos detalhar que o Ofiúco tem essa partezinha ali, tá? Que tem no meio dele, gente, tem a constelação da serpente, que é dividida em duas. Um lado aqui tem a cabeça da serpente e no outro... É a única constelação que é dividida assim, gente. Que é que ela começa aqui, aí tem o Ofiúco no meio e o resto da constelação está do outro lado, que é o rabo da serpente, tá? Então, vamos seguir agora para Sagitário, que tem muitas estrelas brilhantes, porque está ali bem no centro da Via Láctea. Imaginar um centauro com uma flecha é complicado mesmo nessa constelação. Quando eu trabalhava no Planetário, a gente chamava de Bulle, que parecia muito um Bulle ali naquele desenho. É claro que a gente tirava um pouco do efeito da questão do centro da Via Láctea, porque se deixar é tanta estrela que a gente não consegue enxergar nem direito ali o Sagitário. Mas vamos pensar que ali embaixo, Sagitário, tem uma constelação em forma de um semicírculo, que é a Corona Austral. O nome também é Corona Australis, em latim, tá? E ali, gente, no rabo da serpente, tem um escudo, tá? Entre a serpente ali e o Sagitário. Entre o rabo da serpente e o Sagitário tem um escudo, tá? Vamos seguindo nas Odiacais, gente. Capricórnio, estrelas mais fracas. Mas ela está logo ali depois de Sagitário, seguindo aqui reto. No pezinho ali de Capricórnio tem um microscópio, uma constelação tão pequenininha, estrelas tão fraquinhas, gente. Mas aí você sabe que o microscópio está ali. Ele está ali do ladinho do peixe austral, que já é uma constelação que tem uma alfa muito marcante, tá? E interessante que o peixe austral, quem está ali em cima do peixe austral é o aquário. O aquário é aquele desenho de um rapaz jogando uma água, e logo embaixo ali da água vai ter o peixe austral. É como se ele estivesse jogando ali, né? Que é o peixe do sul. O nome original é Piscis australis, né? Tem um aquário muito brilhante, aquário não tem estrelas muito brilhantes, mas tem a formalhô, que é a alfa do peixe austral. Que vai ser muito importante daqui a pouco, quando a gente for explorar mais o céu do sul. Eu vou terminar em Odiacais, explorar o céu do norte, depois eu vou para o sul, tá? Então, você identificando a formalhô ali, sabe que ali, para cima, tem o aquário. Um estrelas um pouco brilhante. E logo ali pertinho da cabecinha do aquário tem o potro, né? Ou cavalo menor em português. Em latim é é éculis. É de equino, né? Equino, então é éculis. Que é de cavalo. E a última constelação do zodiacal aqui para frente de aquário tem os peixes. Correto? Que é tipo um V, só que com uma aba do V maior que a outra. E ela vai terminar aqui, nessa constelação aqui, com dois peixes divididos. Um para o lado e um para o outro. E essa estrelinha aqui, que dividiu os peixes, é a orixa. E ela está ali quase encostando na constelação dos fetos, tá? Que é da baleia. Correto? E vamos fixar aqui no feto, gente, porque eu vou contar uma historinha agora que vai envolver algumas constelações ali do norte. seguindo a parte de peixe para a gente poder fazer um todo entendimento. Lembrando que aqui depois de peixe já tem o Ares, tá? Mas aqui, gente, identificou os dois peixes ali, que é como se fosse pela orixa, né? Que está quase encostando ali no feto. Aí você vê que tem tipo uma linhazinha para um lado, outra linhazinha para o outro. Aí vai ter uma bolinha ali, quase uma bolinha envolvendo uma linhazinha e quase outra, um pouco mais afastada, envolvendo essa outra linhazinha. Aqui no meio desses dois peixes, vai ter um quadrado. Esse quadrado é muito visível. Não chega a ser quadrado porque não tem todos os lados iguais, né? É um retângulo. Mas ele parece muito quadrado. Gente, esse quadrado é visível. Peixes não é muito visível, mas o quadrado, gente, eu já morei numa cidade que era bem urbanizada. E o quadrado do Pegasus dá para ver, tá? Quando ele está no céu. É claro que para a gente aqui, como é do Hemisfério Sul, nem sempre ele está presente. Então, você identificou o quadradinho ali do Pegasus, essa informação é muito marcante, porque você vai pensar, pô, o quadrado do Pegasus. Ali em direção ao sul, eu sei que vai ter os peixes ali quase que cercando o quadrado. Aí, mais para baixo tem o resto da constelação do Pegasus, que é a cabecinha e duas patinhas. Gente, essas quatro estrelas aqui bem marcantes, tem uma que é ali, próxima. Essa daqui já vai ser mais perto dos peixes, tá? Mas a outrazinha vai marcar ali a cabeça da Andrômeda. Então, ela também está dividindo essa estrela. Ela é a Alfa da Andrômeda e é uma constelação que ela está dividindo com o do Pegasus. Tá? Aí você vai ver os braços da Andrômeda, o corpinho dela. Lembrando que, gente, perto desse bracinho aqui da Andrômeda, nós temos tipo um Wzinho no céu, que é a Cassiopeia. Eu vou contar a historinha logo, porque a historinha vai ajudar vocês a lembrar dessas constelações, tá? Para quem não conhece, a princesa Andrômeda é uma princesa africana, no mito. Ela era da Etiópia, que fica ali no centro da África. E ela foi sacrificada. Eu não vou detalhar muito na historinha para não prolongar, tá? Mas ela foi acorrentada para ser sacrificada, para ser devorada pelo monstro Cetos. E ela é princesa, filha de um casal, que a rainha é Cassiopeia, que é essa constelação aqui que parece um W. E o Maria da Cassiopeia é o Ceseu, que está aqui próximo também. Guarda essa informação. Quem aparece para salvar Andrômeda é um herói grego. O Perseu, que está aqui perto também. E ele salva Andrômeda pelo Pégaso, que é o cavalo que ele usou para salvar Andrômeda, do monstro Cetos. Guardaram essa informação? Então, você sabe que está todo mundo ali perto. O Psolomeu, que é um africano que escreveu o mau gesto e mapeou essas constelações aqui, 48 delas, das 88 que nós conhecemos, 48 que estão até hoje. E acredito eu que ele botou esses personagens um perto do outro, não foi à toa. Exatamente para poder as pessoas demarcarem aqui e lembrarem de quem está perto de quê. Então, esse W identificamos com a Cassiopeia. Logo embaixo do W, gente, esse Wzinho aí, a gente vai ver o Ceseu, que também parece ali um... chega a ser um triângulo misturado com quadrilátero, correto? Então, entre o Ceseu e o Pégaso, temos a constelação do Largato. E voltando aqui para a Andrômeda. Ali, aos pés de Andrômeda, tem o Perseu, que é o herói que salvou ela, correto? Aí, esse Perseu aqui, gente, já quase encostando no touro, tá? E do lado da Auriga. Está vendo? Já chegamos de volta a uma região que vocês já conhecem. E para quem conhece Cavaleiro do Zodíaco, é um anime legal, agora está um pouco chato, né? Muitas histórias, ficou chato. Mas, assim, só para entender, quem não conhece, eles trabalham com essa questão de constelação. Então, a deusa Atena, ela tem 88 cavaleiros com armaduras baseadas nas constelações. E os protagonistas, um deles é a Andrômeda, usa a armadura de Andrômeda. E, para quem lembra, na corrente de Andrômeda, porque a história foi acorrentada, essa princesa Etíope, essa princesa Etíope, e tem uma ponta que é uma bola, um círculo, e a outra ponta é um triângulo. Isso porque, em alguns mapas, né, de desenhos antigos, para fazer essa cartografia do céu, teve alguns que botaram mesmo ali uma bolinha numa corrente prendendo a Andrômeda, e outro colocou um triângulo. Então, acredito que eu, o anime, usou esse desenho para fazer o personagem. Só que eu acho interessante isso, porque triângulo é a constelação que está aqui do ladinho de Andrômeda, gente. É uma constelação pequenininha, que forma um triângulozinho aqui, encostado aqui em Ares, perto de um dos peixes, e bem encostado na Andrômeda. Talvez essa informação te ajude, porque você vai ver que tem Andrômeda ali, identificou Andrômeda, e você sabe ali que aos pés de Andrômeda tem Perseu, mas ali do ladinho de Andrômeda, entre Andrômeda, Ares e Peixes, tem um triângulozinho com a constelação pequena, de triângulo. Correto? Então, essa situação dos cavaleiros ajuda um pouco, e em outra coisa também. A galáxia de Grandes Postes mais perto de nós está em Andrômeda, está aqui próximo a esse outro braço aqui, mais virado para o sul, para o norte, desculpa, mais perto ali de Cassiopeia. Então, voltando aqui, gente, voltando para o Pegasum, agora descendo. Por que eu falei dos cavaleiros? Outro protagonista do Cavaleiro Zodíaco é o Pegasum. E ali, descendo o Pegasum, tem outro protagonista desse desenho, que é o Cisney. E ele está aqui, gente. Alguns chamam de Cruz do Norte, porque ele realmente parece uma cruz. Ele está ali também no centro da Via Láctea, estrelas muito brilhantes e muito fortes. A alfa dele, é muito marcante. a Deneb. Só que a Deneb marca o rabo do Cisney, tá? Na outra ponta ali, que marca a cabeça do Cisney, que é quando a gente aproxima, é uma estrela dupla, uma bem avermelhada e outra mais azul. Por isso que no anime, o capacete do Cisney, ele tem um olho azul e outro vermelho, porque essa estrela dupla, com essas duas cores, está marcando a cabeça do Cisney. E o dragão está logo aqui, gente. Seguindo aqui nessa outra asa do Cisney, mais voltada para o norte, tem a constelação do dragão. Ela é um pouco grande, tá? Está ali encostando um pouco no centro. Ela fica ali meio que envolta na ursa menor. Aqui no hemisfério sul, não dá para ver a ursa menor, porque, para quem não sabe, a alfa da ursa menor, que fica ali marcando, é tipo um quadradinho, aí segue reto ali, e tem uma estrela muito brilhante, que é a estrela polar, onde todo o céu do norte gira em torno dela. Então, você vai saber que o dragão está ali em volta da ursa menor, desse lado, porque do outro lado nós temos a ursa maior. Essa região toda aqui meio vazia, gente, antes de chegar à ursa maior, aqui tem a girafa no meio. Gente, esse W da Garciopeia, virando aqui, para a direita, é o Cama Leopardes, que é a constelação da girafa. E aqui tem essa constelação mais marcante, que aqui dá para ver uma parte do hemisfério sul. Claro, estou falando, mas pensando no sudeste, onde eu moro. Tem a ursa maior, que é uma constelação maior, uma constelação grande. A ursa maior, o rabinho dela aqui é muito brilhante, gente, da ursa maior. Gente, a ursa maior não é só essa parte aqui, não, mas ela ajuda, porque são estrelas muito brilhantes. Provavelmente, na prova, vai estar com o tamanho de uma estrela bem maior. Geralmente, na prova, eles colocam o tamanho da estrela de acordo com o brilho dela. Estrelas menos brilhantes, eles colocam estrelas menores, mas todas visíveis a olho nu. Então, esse rabinho aqui está perto do rabinho do dragão, mas aqui você já sabe que tem a ursa menor e o dragão em volta. Aí está vendo aqui que o dragão é tipo essa listra aqui, meio maluca, em volta da ursa menor e tem logo tipo uma pipazinha marcando a cabeça do dragão. Vamos imaginar que quem está pisando na cabeça do dragão é o Hércules, porque realmente é isso que acontece, dependendo do desenho que é formado. Então, aqui tem esse desenho aqui, que é um quadrado, mas com um tracinho para o lado, para o outro, que é o Hércules que está aqui nesse meio, tá, gente? Próximo aqui, em cima de Hércules, já é o Fiúco, tá? Está vendo como é que tudo está interligado? E para esse outro lado aqui do Hércules, gente, é a coroa boreal, que é a coroa do norte. E logo do lado da coroa boreal temos o Butz, que é o nome em latim, que é o boieiro. Gente, o boieiro, são estrelas bem brilhantes, podem ver aqui, parece até um corpinho um pouco de um homem mesmo, ao meu ver, né? Um triângulo junto com um formato aqui mais de cinco pontas, né? Um pentágono, que está quase ali encostando no rabo da ursa maior. Então, gente, o boieiro, ele tem que fazer o trabalho dele e precisa de cães. Então, tem aqui uma constelação pequenininha, duas estrelinhas aqui, próximo aqui ao rabo da ursa maior, que são os cães de caça. Lembrando que essa parte aqui mais para baixo, gente, voltou para a cabeleira de Berenice, que está do lado da virgem que tem a espica, que está logo ali perto do rabo do leão. Está vendo como é que voltamos naquela parte? Está tudo interligado. Tchau, tchau.